Fábulas de Monteiro Lobato, a fábula A Cigarra e as Formigas. Você já deve ter assistido aqui no canal os outros dois vídeos em que eu leio as duas versões, as duas partes dessa fábula, né? Na verdade são duas versões. O que são versões? São modos de contar, ok? Então, por exemplo, você brigou com o seu irmão e vocês discutiram. Aí você vai lá pra tua mãe e conta a tua versão da história. Eu estava sentadinho no sofá, tranquilinho, assistindo o meu filme, quando o meu irmão chegou do nada e me deu um tapão na nuca. Essa é a tua versão da história. Aí o teu irmão vai lá pra tua mãe e conta a versão dele da história. E ele fala, eu estava sentadinho à mesa e o meu irmão estava assistindo televisão quando ele pega o controle remoto e joga em minha direção e começa a me xingar. E aí eu vou lá e encostei na nuca dele, só pra falar, pare por favor. Então essas são as duas versões do que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, não foi nem o que você contou pra tua mãe, provavelmente, nem o que teu irmão contou pra tua mãe. Então a tua mãe vai ter que fazer várias perguntas pra vocês dois pra descobrir qual das duas versões se aproxima mais à realidade. Então ela vai pegar vocês mentindo, por exemplo. ou se contradizendo, né, falando uma coisa, sendo que você tinha falado outra antes, né. Ou ela vai até descobrir uma terceira versão, que cada um de vocês está um pouquinho certo e os dois estão muito errados. Então os dois merecem apanhar. A gente viu a versão tradicional e uma outra versão, que é a versão do Monteiro Lobato. Por que eu digo versão tradicional? Porque provavelmente você já deve ter visto desenhos ou em outros lugares aquela história de que a cigarra não trabalhava, era preguiçosa. Essa é a segunda versão que o Monteiro Lobato coloca aqui. Ok. Você vai ter notado também que quando a gente leu aquela história, e toda vez que tinham palavras diferentes, eu dei pra você uma explicaçãozinha rápida. Em vez de conversar sobre cada uma das palavras. Por que eu fiz aquilo? Porque a gente está lendo uma história e... É legal o ritmo dessa história, né. É a mesma coisa que a gente está assistindo um filme. Você não fica pausando o filme e falando, olha, nessa cena tem essas pessoas aqui e... Ah, entendi. Olha, tem um castelo lá atrás. Ah, daí você continua. Dei pausa mais uma vez. Ah, você não vai ter o senso de ação do que você está assistindo. Então é legal você assistir de uma forma corrida. Mas pense no seguinte. Quando você está assistindo o filme, dificilmente vai ter alguma cena em que você não entende. Então aparece uma imagem lá e eu não sei o que é isso. Isso vai atrapalhar que você entenda o que está acontecendo. Então você entende tudo. Lembre-se que com os livros não é assim. Com os livros você vai começar a ler. Se você não entende, por exemplo, o que que é... Não sei. Vamos lá. Estil. Você pensa que estil é um tipo de carro? É como... Quando você estivesse assistindo o filme, é como se você fechasse o olho por algum tempo durante o filme. Então você não vai entender o que está acontecendo. Então não é uma boa ideia ler uma história sem entender as palavras dessa história. Porque seria a mesma coisa que assistir um filme fechando o olho todo o tempo. Ou pior, como as pessoas fazem hoje em dia. Vai assistir o filme, mas está no celular também. Vai assistir o filme, mas está conversando. Mas vai assistir o filme. Aí não assistiu. Quando o filme é bom, não consegue assistir. Quando o filme é ruim, daí não faz diferença. Então, o nosso trabalho agora, quando eu expliquei para você os vocabulários, é, digamos assim, abrir o teu olho. Você não estava conseguindo ver uma parte do filme, eu mostrava para você essa parte, e você abriu o teu olho e falava, ah, agora eu estou vendo. É isso que acontece quando alguém nos diz o significado de uma palavra que a gente não entende. Bom, então eu falei para você que não é uma boa ideia quando você está assistindo um filme, ficar fechando o olho, se o filme é bom. Se o filme é ruim, aí é bom fechar o olho, dorme, deixa o filme lá, tira o som. Assim como não é uma boa ideia ler uma história tendo um monte de palavras que eu não entendo. Eu não posso falar que eu li a história. Eu li metade da história, às vezes nem isso. Ah, mas eu entendi o que está acontecendo. Mas quando uma pessoa conta a história para a gente, eles não contam só para dizer o que está acontecendo. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que ontem eu briguei com alguém na rua. Ah, eu estava na rua, aí eu briguei com a pessoa, eu ganhei a luta. Pronto, eu contei o que aconteceu. É diferente de falar, você acredita que ontem eu estava na rua, e aí eu estava andando e de repente uma pessoa do nada cruzou, atravessou a rua e esbarrou em mim. E aí eu falei, poxa, você não tem educação? E aí, você entendeu? Eu estou contando detalhes da história. Porque eu não quero só que você saiba mais ou menos o que aconteceu. Eu quero que você mais ou menos viva o que eu vivi. E o que os livros fazem é isso. Eles fazem a gente viver o que o autor quer que a gente viva. E como que a gente vai ter acesso a essa vida? Através das palavras. Então, isso para dizer que não vale muito dizer Ah, mas eu entendi mais ou menos o contexto. Ah, mas eu sei o que está acontecendo. Você sabe, mas você está perdendo partes da vida que era para você estar vivendo ali. Partes da história que era para você estar vivendo ali. Como se você baixasse um filme Sei lá, você está assistindo Netflix Então você não baixa filme, né? Então você está assistindo Netflix E aí tem um monte de partes que a televisão falha. E fica lá, três minutos falhou aqui Você não sabe o que aconteceu Quatro minutos falhou ali Então depois que você assiste o filme Você entendeu tudo Mas não é uma experiência boa. Ótimo. Mas Qual que seria a outra postura? A outra postura Quer dizer, o outro modo de ler É ficar parando todo o tempo Para que a gente entenda Ótimo. É esse o trabalho Que Eu mais ou menos fiz com você Tentei parar o menos possível Para não atrapalhar o ritmo Mas é mais ou menos esse trabalho Mas pense Não só é interessante Ter alguém ali que vai parar e explicar Mas é interessante a gente adquirir essa habilidade Então não preciso de alguma pessoa Mostrando para mim o que eu não consigo ver É legal eu mesmo conseguir ver E como que eu aumento a minha visão Como que eu elimino, digamos assim Aqueles períodos onde o filme vai ficar tudo preto Eu aprendo novas palavras Não só eu aprendo novas palavras Que vai ser o foco desse vídeo aqui Ou do próximo Porque eu fiz uma introdução enorme Mas Eu aprendo que às vezes tem um outro modo de contar Então por exemplo Ouviram do Ipiranga As margens plácidas De um povo heróico O brado retumbante Ixi, o que está acontecendo aqui? Na verdade é Que um povo heróico Soltou um brado E esse brado é retumbante Esse brado é muito forte E alguém ouviu Lá do Ipiranga Tem margens, né? Então o Ipiranga é um rio E aí tem uma margem E essas margens são plácidas Percebeu? Então o que que o hino fez? Ele inverteu tudo As coisas ali Em vez de falar Um povo deu um brado retumbante E esse brado foi ouvido Lá nas margens plácidas do Ipiranga Ok? Em vez de falar assim Repare, eu nem tirei as palavras difíceis Eu deixei retumbante Plácidas E assim por diante Brado Mas eu mudei a ordem da coisa Então Só pra gente ter uma noção A gente vai ter que aprender palavras Como retumbante Plácidas O próprio Ipiranga Mas a gente vai ter que aprender também Modos diferentes Que os autores usam Pra que a gente tenha acesso A essa Esse filme, digamos assim Que é Algumas pessoas dando uns brados Uns gritos Esses gritos são muito altos E aí esses gritos foram ouvidos Lá perto do rio Então O nosso próximo vídeo O que a gente vai fazer? A gente vai tentar Adquirir essas palavras pra gente A gente vai tentar Melhorar a nossa visão Ok? Então vamos lá pro próximo vídeo Tchau